E aí galera, aqui é o Ukla, hoje eu vou gravar uma ranqueada pra vocês, eu tô jogando de Zileon suporte, um agradecimento especial ao meu amigo Menark que me deu essa skin maravilhosa do Zileon, que vai nos dar muita sorte se tudo der certo, se a gente perder a culpa da skin, vamos nessa. Legal, o LSI aqui pra ter uma ideia de contra quem a gente tá jogando, o LSI é um programinha pra quem não sabe ainda, que ele analisa o pessoal que tá no jogo, então o pessoal do teu time, do time adversário, ele pega todo mundo. Então sempre quando começa a partida eu gosto de deixar nessa ordem, top, jungle, mid e a bot lane aqui embaixo. Bom, não foi um começo muito bom, comecei com E pra ajudar o nosso amigo Xin Zhao, só que mesmo assim ele resolveu não gastar o Flash e deu o First Blood. É uma péssima decisão dele não usar o Flash, ele devia ter usado. Bom, vamos esperar aqui, é, dar uns 30 segundos, porque no invade deles eu dei um hit a algum deles ali e acabei pegando um pouquinho de Gold, então vamos aproveitar pra pegar mais um Coito. Vamos ver se acabou a gravação aqui, eu faço outros, outras gravações desse tipo aqui. O Zilean teve um reworkzinho na passiva, né, então essa marca que você vê embaixo do pessoal do meu time é indicando o quanto falta pra eles pegarem o próximo nível. O Trash Hook aqui a gente é bem chato, porque não tem como revidar, porque tem Creep deles. Eu não sei ainda porque ele não tentou hookar. Meu Deus! O cara tomou um Invade, tipo assim, ele tá jogando contra um Rengar, e o Rengar, ele basicamente não consegue fazer a Jungle sem fazer um Tease no começo. Ele precisa, tipo, fazer um Tease é você pegar e fazer uma jogada suja, digamos assim. Ele precisa invadir a Jungle, ele precisa agankar a Level 2, fazer alguma sujeira. O X-Zilean tá reclamando, é o tipo de cara que a gente já quer mutar, logo de cara. Quase que eu tomei um Hulk aqui. Sempre que quando alguém fala uma coisa que não é útil, você já muta. Assim você evita ficar se estressando. Eu, particularmente, não vi o Rengar invadir ali, e também não ouvi o X-Zilean pingar. Se eu tivesse ouvido, eu tinha ido lá ajudar, com certeza. O caminho é sempre o mesmo. Vai, bate, mulher. Bate neles. Eu tô dando mana pra se vir, não tá no nada bom isso. Eu peguei o X-Zilean porque... Porque tem um Rengar lá. Imaginei que conseguisse ajudar bem o time a sobreviver contra... Ai, eu queria dar o slow nela. Vai! Não foi. Agora quando eu tava indo pra Tribush, não tem como vocês perceberem isso, mas eu tava com um olho aqui neles, porque caso eles mostrassem que tavam vindo pra cima de mim, significava que o Rengar tava aqui no matinho. Então, eu já ia recuar bem rápido. Ai, eu passei o nível da Trissana agora, com a minha passiva nova. Opa, que beleza. Ela anula... Eu taquei a bomba na... Na Sivir. Ó, bom, é... Eu vou mutar a Trissana também. E aí, a gente puxa o saco do cara, só pra ver se eles se acalmam. Tem que fazer isso. Tá bom. Daqui a pouco eu já vou votar base. Vou tomar cuidado pra não tomar um engage do Rengar, que tá tranquilo. E hoje essa partida tá daqueles games lá, que fudeu o top, fudeu tudo. Esse Rengar tá com 62% de winrate em 100 jogos, um pouquinho mais 100 jogos, deve jogar muito bem em Rengar. O Rengar, na verdade na jungle, ele é um campeão que é um dos que mais carrega, e a winrate dele, não exatamente winrate, mas tem uma concentração bem alta de Rengar's jungle no mestre e no challenger, então é até um jungler que eu pensei um pouco em jogar com ele, pra ver se eu voltava a subir, quem sabe. Eu tô pensando um pouquinho já na próxima Season, e por conta disso, e por conta das mudanças que tiveram na itemização dos AD carries, eu acho que talvez Kindred seja uma boa. Então já tá pra nascer o blue deles aqui, set 12, vou deixar uma wardzinha aqui, pra ter um pouco de controle do Rengar. E vamos gankar dona Lulu. Ahn, o Thresh tá ali, vamos ver se a Lulu tem visão nossa, talvez venha um rook do Thresh aqui. É, não tem. Essa ward aqui é bem clássica de... E depois do Mundial, ela... O pessoal tem usado bastante, é uma ward que dá visão daqui, 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 bastante visão. Daqui a pouco eu consigo passar o level da Trissana, mais um creep, provavelmente. Ó, já consegui. Passei pra ela pro level 6. O que que você deveria ter dado EXOFT nela, talvez. Basicmente é assim. E assim, você não pode tomar esse Hulk do Thresh. Simplesmente, não pode. Então por mais que o pessoal seja babaca, e fique falando merda, é legal você ter uma atitude positiva e... É... Pra você ver se você aumenta a tua chance de vitória, basicamente isso. Um pouco o Ringer deve aparecer lá no blue, que tá up. E aí talvez ele venha bot na sequência. Eu não tenho mais pra você. E morreu. Morreu, se eu tivesse um pouquinho mais de XP eu salvava ela. Ela deve tá falando um monte Olé Não vai voltar não cara, não vão voltar Presto Ai ai, que engraçado isso aqui, os caras não vão voltar não O tempo está assim de tempo Quase, quase cancelei mais um O caminho é sempre o mesmo Vou fazer agora um Segura desse item, compra a mana A prece Do jeito o Rengar caiu Uma pena pro time deles E o cara tava meio que carregando Eu estou lá Já estou lá . 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 Então de Zilean, quando você vai gankar, basicamente o que você tem que fazer é dar slow no cara, aí você taca uma bomba, dá o teu W e taca a outra. Fazia isso aqui assim. Só que não sei porquê, não foi. Acho que ela deve ter cancelado algum dos... Sai dai filha. What? O cara não morreu, não creio. Meu ataque de... Meu ataque fez carinho na Sivira. Morre, desgraça. Isso, agora morreu. Não. Amar essa bomba aí. Ligue. level 1. Fala. Dani. Eu não me liguei Eu tava falando tanto que eu esqueci de dar ultimate na Tristana Muito bem Bom, como eu não tenho frequência Eu não tenho experiência de jogar e... E gravar vídeo ao mesmo tempo Vou me dar esse desconto E o Hangar chegou obviamente porque ele pegou uma kill Porque eu lembro de surpresa ali Oh Se X-Au eu devia continuar batendo no Rengar Não tinha como pedir Você fez esse detalhe, mate Sim Sim Eu vou lá 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 E Vou lá E... Eu vou lá Trash com uma lanterna ai. Vai no Trash filhão. Vai no Trash. Vai filha! Mata ele! Aí tava difícil porque... Nossa senhora! Mata ele pelo amor de Deus, porque eu tinha que ter esperado o Rengar pular em alguém, eu imaginei que ele ia na Tristana, porque ela tá mais próxima dele, mas ele viu que eu lutei ela e ele decidiu vir em mim, mesmo eu flashando pra dentro do mato. Bom, jogando no suporte eu gosto de pegar bastante pink e deixar uma no chão e ter uma no inventário sempre. Esse Jayce tá muito ruim, hein? Eu nem vou comentar nada, eu quase comentei, mas tá muito ruim, meu Deus! O tempo está se desperdiçando. Esse tenta não morrer normalmente não serve pra nada, comentei. A gente tem que refuar aqui. A coisa deve estar falando lá, mas pelo lado dela... O que esse cara tá fazendo na jungle adversária eu não sei, mas com certeza ele não quer ganhar. Essa não é muito ruim, mas comentei. Essa é a Mumu tá falando também, vamos montar. Essa é a Mumu tá falando também, vamos montar. É daqueles jogos. Vou tentar tirar essa pink aqui. O Rengar tá lá, ótimo, a gente tem visão dele. Puxar a T2 ali é um erro também. 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 Ele vai correr pra salvar a T2 ali é um erro também. Ele vai correr pra salvar a Tristana e dar a ulti em alguém. Ai meu Deus do céu. Ah, eu tô de morte! Tá difícil essa porra. Ah, não cara, sério? Tá difícil essa porra. Achei que ela não ia tomar o Rupturing não. Prefiro bem mais a build da Tristana do que a da Dona Sivir que optou não fazer a botinha, que ela já devia ter feito. Então, eu tenho que estar posicionado próximo deles lá, não posso estar aqui onde eu estou. Vou colocar o Drake, bater neles. Dois por Drake, mais ou menos o que vale o dragão mesmo. O cara viajando profundamente, você não pode fazer isso na jungle universal, você não pode entrar na jungle universal, um erro brutal. A gente vai para o lar e creio eu, porque tem dois APs lá. Um dia isso fez o upgrade dos trinkets, por isso que eu pedi para ele guardar. Porque eu estava vindo o bot pensando que a Tristana ia morrer para o Rengar. Aí ela resolveu dar o B e eu falei, ah, ela não vai morrer, mas aí ela resolveu ficar. Então agora eu já não sei. Então agora eu já não sei. Então agora eu já não sei. Vai, 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 querida. Os caras dando um chase absurdo lá. Vamos receber, meu Deus. Cuidona. Eu estou louca. Quer morrer? Vem aqui. Quero te passar o level, filho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, cuidado. Vem aqui, cuidado. Vem aqui, ou vem aqui. Vem aqui, tá bom. Tá bom, é alguém aqui. Visto nada aí, invisível Ah, meu Deus Por que você não veio pra mim? Tu vai morrer, filhão Vai morrer, vai pra cadeia É map hack Quatro mortos A primeira coisa que a gente podia fazer É Ibarão Mas tem o show Tem uma pequena chance da merda, se é o do ATP Vamos se quer mais 6 Não, gente Não Meu Deus, a Tristanava Já estou lá Ok Vai ser foder, cara Apresse-se Então, Ringer Flash Já estou lá Eu vou ler bem os lugares que você vai guardar agora, porque vai ter o break já já. Tem uma pink lá, num lugar que não é muito útil. Então vamos ver. Mas eu tenho... Eu tenho o meu Oracle ainda. Oh yeah! Cara, eu fiquei apertando muito o Alt-R em mim. Eu devia ter dado o tadinho antes. Porque aí eu conseguia dar o R. O Alt, segurando o Alt e apertando o skill, você taque em você mesmo. Taque que eu devia ter... Tinha que dar dado o tadinho, senão eu não conseguia dar. Falta de experiência mesmo, isso aí. Bom, foi o Drake. E uma kill pra nosso time, tá bom. Se não morrer mais ninguém. Eita que eu vou ler mesmo. A Всё, se alimenta. Eita que eu vou ler. Eita que eu aprendi a leve. Eita que eu aprendi ai. Sexto Você quer mais? Você quer mais? Ah, você quer mais sim Tudo a seu peito Deixa eu atacar o Baron Moro daqui De tempo até vir o Anger Meu Deus Morre diabo Ótimo Vou bater todo ele aqui E pulou o cadáver ali Viu? Viu? Olha lá, que isso Tá vivo Inevitavelmente Bom, agora eu consigo proteger um pouco melhor, galera Precisa de comprar qualquer bota aqui Vai show lá Viu? 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 Meu Deus O que você vai fazer, Jace? Ele já tá te vendo, filho Ele vê tudo Ele vê invisível Oh! Dava pra eu ter lutado Ah! Começou ruim com essa porra O tempo está se desperdiçando Bom, fazendo isso Bom, fazendo isso eu troco Ah! É uma Ford do Inevitavelmente Ford do cocô aqui Ah, é do Trinkit Por isso que vale 20 Tudo a seu peito Bom, a bota que eu queria comprar Vou comprar agora Que é a bota de Tenacity Porque ela me ajuda A não ficar sob CC E conseguir Ficar minhas magias Pra ajudar meu time Dragão vai nascer Ah, sempre antes de voltar a base de suporte Você quer descer o Ward Em tudo que Que é lugar importante Pra já Se você vai voltar a base Você já vai renovar o seu estoque Eu acho interessante Esse posicionamento mais agressivo Agora perto do horário do dragão Porque tem chance De a gente pegar um deles Fora de posiciona O Rengar tem tudo pra estar lá no mid Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê a Trissana? Eu sou meu Meu Deus Eu não sou meu Eu não sou meu É meio que culpa minha aquela teamfight ali. Eles estão indo o barão agora. Jayce tem teleporte em poucos segundos. O tempo está se desperdiçando. 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 Aí é tipo assim. A gente tomou um... Perdeu uma teamfight. Perdeu o dragão. Perdeu o barão. Aí a galera começa a ficar desesperada. E fazer uns moves que não era pra fazer. É o começo do fim, infelizmente. Mas quem sabe a gente consegue... Virar essa situação. Ineditavelmente. Mata que ser de graça. Tem um pouco de um Hengar nervoso pulando aqui. Um pouco de um Hengar nervoso pulando aqui. O tempo está se desperdiçando. Eles estão de Barrel, não era nem pra gente tá dando esse Chase aqui, mas ok. Vou lá na Tristaninha aqui, ver se a gente consegue reverter. Do jeito que o corpo tá vindo. Então, lutar fora da torre foi uma grande burrada e geralmente quando você tá perdendo, você tem que ficar colado na torre porque acontece isso. Se eles possam TF, a gente perde o jogo, infelizmente. É a segunda partida que eu jogo de Zilin com essa skin e dá no que dá, acho que, né, pra voltar a jogar com a skin normal que tava mais eficiente. Vamos desmultar a Tristaninha rapidinho pra ver o que ela tá falando, vamo lá. Que bom, tudo bem! Que bom, tudo bem, funcionar. Tudo ruim, tudo bem.